Fala rapaziada, novamente, de novo, outra vez, malvadão na área. Hoje o episódio com um cara pra mim, meu irmão, ele, ele, eu tô tentando desvendar ele ainda. Tá aqui, ó, tamo aqui hoje, Felipe Gerri, meu manager, meu amigo, peruano, que é a pessoa, a pica voadora que eu tô falando, Kleber Buiu aqui participando com a gente. Vamos lá, peruano, porra, muito obrigado por ter vindo aí no meu programa, Marcelo. Eu que agradeço o convite, o convite do Gerri também. Esse aqui é o peruano mais carioca que eu já vi, mais carioca, até na arrumação de merda. Vamos lá, meu parceiro, fala comigo. Cara, mas, pô, a gente entrevistou, a gente tá entrevistando só os caras polêmicos. Veio aqui o pé de pano, que é terrível, e agora o peruano, que é, não sei, é... Aí vai acabar com o teu podcast. Não, vai acabar nada, é, meu irmão, é pessoa, sim, que tem que vir aqui pra, 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 meu irmão, é pra gente não gostar, né? Aqui, tipo assim, aqui a gente tá pra agradar, lógico, agradar o público, agradar a rapaziada, mas também não estamos aqui pra agradar, estamos aqui pra desagradar também. Mas eu não tô pra agradar ninguém, quem gosta é a minha beleza, quem não gosta é a minha, totalmente tranquilo. Mas fala aí, irmão, como é que tu veio parar no jiu-jitsu? Tu era da luta livre, geralmente, a galera dos peruanos gostam de luta livre. Como é que tu veio parar no jiu-jitsu? Então, eu gostava da luta livre e fiz uma lutinha de MMA. De MMA lá no Peru ou aqui? Não, Peru, a paininha é pra caralho. Falei, cara, não é possível. Se eu mostrar a foto, meu irmão, puta que pariu, toda cara cheia de sangue. Falei, caralho, tem que aprender jiu-jitsu, a luta livre não dá. Peguei as minhas coisas, falei, tchau, já volto e vim pro Brasil. E vim pro Brasil tem quanto tempo? Dez anos já. Dez anos já. Tá aqui há dez anos. Dez anos, falei, já volto, não vou ter mais, fiquei aqui. Cara, e em dez anos, em dez anos, ele conseguiu ser expulso de vinte academias. Não, eu sou de duas. Só de duas. Cara, é engraçado que eu cheguei aqui, eu cheguei de ônibus. O nego fala que eu vim aqui de jegue, mas foi de ônibus. Peguei um ônibus no Peru, passei pela Bolívia, tipo aquela música de Legião Urbana, né? Primeiro ano que vem da Bolívia. Pássio, cabocco. Foi exatamente. Caralho, cara. O Jerry, cara, eu conheci o Jerry roubando o chinelo dele. O que é? Alguém roubou o meu chinelo. Pô, eu vi um chinelo ali azul novinho, falei, vou pegar. Mas aonde isso? Ah, na praia. Na praia? É, eu chinei do Jerry. Falei, falou, puta, alguém pegou o meu chinelo. Falei, pô, eu vi um chinelo parecido com o meu. Era novo? Eu acho que tava novo. Esse é o meu, pô, filha da puta. Cara, pegaram o meu, pô. Eu peguei que vou fazer o quê? O Jerry ficou puto. Duas semanas com o meu menino, mas com o menino eu esporro ele. Tomou muita chinelada, esse desgraçado. Caralho. Peguei o chinelo bem nele. Falei, é, tu quer chinelo? Toma, pô, tomou muita chinelada. Isso, tá com o tempo, tá com o tempo de faixa preta? Cara, eu peguei faixa preta em 2021. 2021, agora tá recente ainda. Tá recente, não vim. Mas, cara, eu vim e dei saindo isso aqui, o tempo certo, né? Pegar a faixa. Isso aí, aí, pelo menos isso aí, pô. Tem gente que pega a faixa num avião, já vi. Não vou falar o nome, mas... Não, fala o nome. Não, não vou falar nada. Jerry sabe, né? Olha a mensagem. Nego saiu, Nego saiu de rocha. Não, você aqui do... Ih, aí os dois aí. Para, 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 para que eu sei. Para que eu sei. Para que eu sei que foi até expulso lá da academia. Nego saiu de rocha da academia. Não foi, gente, foi expulso lá da academia. Chegamos no estúdio de marrom. Não foi ou não foi? Não, tem o... Qual o nome dele? Até esqueci o nome dele. Eu esqueci também. Pode falar. Eu esqueci, cara. Eu esqueci também. É. Não, foi o Rui, o Rui. Pô, não sei, cara. O Rui pegou... Não, é. O Rui era faixa roxa, chegou nos Estados Unidos de marrom e agora tá de preto. É, mas tem vários assim, cara. Pegou do... Pegou do... Do capitão. É, aí, com uma cara de pau, chegou lá, de faixa marrom, me mandou mensagem. Eu falei, que porra é essa, bicho? Que porra é essa, Rui? Passa a faixa agora ou então... Meu irmão, nunca mais pisa aqui. Ele preferiu nunca mais pisar. É, mas já começou a explanar. Ó, não fui eu que explanou. Depois vamos falar. Pô, peraí, não fica explanando. Eu tinha esquecido dele. Eu tinha esquecido dele. Não foi no grupo, na época, eu tava no grupo do WhatsApp e o cara foi expulso pelo grupo. Eu, tá, então, meu irmão, não tô aqui. A minha avó me ensinou. Agora aí, o malvadão. Malvadão. Vou aliviar alguém, infelizmente. A minha avó me ensinou. Mas dependente disso. Conta milhares, mas não faz do santo. Dependente disso, tem um cara que sempre leva a culpa de tudo e faz por onde? É, justamente, justamente. É, ô, peruano, tu tem muito problema, eu te vejo muito lá pela barra. Aí eu vejo que tu tá sempre metido em problema, em confusão. Esse dia lá no legal, o cara tá com uma placa pra tacar na tua cara. Tu tá sempre metido em confusão, mas às vezes eu acho que tu é inocente. Eu acho que, caralho, cara, o peruano é inocente. Cara, o problema é que eu sou muito debochado. É inocente. Mas aqui é Rio de Janeiro, irmão. Aqui debocha, tu paga com sangue, sim. Até agora não sangrou nada. Hã? Agora... Aí tá, mas... Ainda bem que até agora não sai o sangue. Aí o que acontece? A gente tem um amigo tenta te defender, mas, caralho, tu é terrível, cara. Tô arrumando muita merda, cara. Ainda tá mascando as folhas de coca. É isso que a gente pegou lá, né, caralho. Aí, porra, cara, eu tô arrumando. Dá pra mascar as folhas de coca. Mas fala aí, aí tu veio pra cá, tá dando pro jiu-jitsu, tu lutou, morreu, né? Cara, eu cheguei de ônibus, passei pro Campo Grande, cidade, São Paulo, e cheguei no Rio de Janeiro. Meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi um cara que... Porra, agora que eu lembrei, Jerry, tem que trazer aqui o Dul. Duhl, Isaac Duhl. Duhl do porra, meu parceiro demais. Duhl foi o meu primeiro contato com o Duro. Duríssimo ele. Não, gente finíssimo, é duríssimo. Ataca pé pra caramba. É. Eu até agora lembro, o Duro fica assim, surpreso que eu lembro. Ele tava no BRT, Olho Roxo, Kimono Nas Costas, e o livro de Fedor Dostoyevsky. Não, bicho, o Duro, vou falar pra tu, é um cara, bicho, eu e um cara que eu admiro, sabe o que? O Duro é o jiu-jitsu do raiz. É. E olha pra ele assim, até que ele é maluco. Ele vive andando lá pela barca, lá no chão, todo dia eu conto com outro grupo, ele, Duro. Eu conto com ele nove horas da manhã. Duro. Eu sei, tu vai pra onde? Vou treinar. Aí, conto com ele de tarde, tu vai pra onde? Vai treinar. Vou na matriz. Tu vai pra onde? Ah, eu vou na academia e ele fala, meu irmão, o cara tá sempre treinando, meu irmão. Tá. Tá lutando de adulto. Dedicado e luta de adulto, o cara é máster, luta de adulto, meu irmão. Falava tu, o cara é fera brabo. Mas tu veio de lá e ficou morando aonde? Como é que tu estabeleceu aqui? Duro é Master 15. Duro é Master 15 e luta de adulto. Tu ficou dormindo na praia? Não, não, eu cheguei na casa de um... Eu tinha conhecido um brasileiro no Peru, ele morava em Guaratiba. Ah. Aí, falei com o Duro, vi que o irmão dele não sabia qual academia, ele falou, esse aqui é Grécia e Barra. Qual academia que eu posso treinar? Então, pra você estar mais perto, esse aqui é a minha Grécia e Barra aqui, mora no Recreio, né? Tem esse aqui no Recreio, depois tem a Matriz, mas pra você acho que fica melhor esse aqui, né? Recreio. Beleza. E, galera, lembrando, deixando aqui ciente, o nosso podcast aqui, a gente fala muito, fala muito o nome da Grécia e Barra, da equipe Grécia e Barra, porque eles, os meus convidados, fazem parte da equipe e eu treino lá também, treino na GB Praia. Inclusive, agora eu tô parado, tô parado, irmão, vou lá, faço a manutenção, que eu tô com outros projetos, mas o que eu preciso eu já sei, tá ligado? O que eu preciso eu já sei. Se precisar pá, dói pá, tá ligado? Não vai achando, não, tu vai achar a moleza, não. Só que aqui o nosso podcast não tem nada a ver com a equipe. Já entrevistei o Serginho, que é da GF Team, e vão vir várias equipes, pode entrar em contato comigo, irmão, pode entrar em contato comigo. Se você for de verdade, bandanada, não vem pedir favor, vai tomar a tapa na cara. Pra vir aqui. Eu sou, atualmente, tô treinando no gorro, peguei a faixa preta com o robicó. Ainda não fui expulso. Treinou aqui, entrou na Grécia e Barra, inclusive ele é lá na academia que eu treinava, foi expulso da academia também. Eu achava que inocentemente, que ele foi expulso, porque a galera adora botar pilha. A pior coisa que tem do ser humano é a pilha, tá ligado? E tem pessoas que não aguentam pilha, aí que tá também, eu acho que se o cara não aguentar pilha, não tem jeito, pera aí. Eu vou te falar, o dono, aqui no Brasil, nego, botar mais pilha no mundo. Porque no Peru, as pessoas estão me falando, mas aqui, meu irmão, nego, leva a pilha e leva pro coração. Mas é que tá, é o que eu penso assim, se você não aguentar pilha, você não tem direito de pôr pilha. Aí aqui tem uma rapaziada muito, muito, muita palhaçada, eu acho peludagem, fica puto com pilha. Se você pôr pilha, tu não pode... Aí a pilha quando te ofende, quando não é bom... Rapaz, depois que vão... Eu desço a palavra, ofendido, depois que o ofender deu poder, todo mundo ficou ofendido. A viadagem do caralho. Tempos modernos do caralho. Mas tu, aí às vezes nego, por ter esse teu sotaque, nego te sacaneia, mas tu faz merda. Eu vim aqui, já cheguei aqui velho, cara. É difícil mudar um velho. Eu tenho quase 40 anos, cara. Ludo de macho, tudo bem, faixa preta macho, me deu bem, alguns campeonatinhos ali, mas cara, como tu vai mudar um velho? Meu antigo professor me aturou uns 4, 5 anos. Até eles... Não, é, cara. Não, eu também penso isso, bicho. Tu não muda ninguém. A gente se adapta. Tem a tolerância, a coisa que você tolera e o que você não tolera. Só que aí você tem que saber das pessoas, o que elas toleram e o que elas não toleram, tá ligado? Por isso, ó, o Jerry, meu amigo, sou meu amigo há, porra, anos, porra, mais de 25 anos. Mas nego me conhece, que eu sou de verdade, cara. E eu falo as coisas do jeito que eu falo. Não, não está bem, irmão, e me fala pra tu? Tanto é de verdade e a gente também sabe. Verona não tem papai na língua, não, né? Infelizmente, eu não tenho papai na língua. Eu falo o que tem que falar. Então, mas não está bem. Só que eu não tenho jeito de falar, um jeito assim, delicado. Eu não sou peludo, porra. Eu falo no teu cara, porra, porra. Justamente, aí, é justamente por isso que tu tá aqui. Muita gente vai falar agora, eu te falo. Muita gente vai falar, cara, esse dono é maluco, olha lá quem ele levou, o peruano. Ele entrou-se mesmo. E daí eu estaria, eu vou começar a perguntar a ele aqui as coisas. Vou te perguntar à vontade, cara. Mas e hoje em dia, cara, tu tá treinando lá no Gordo, né? Pô, top. É Pitoco, nós também lá no Pitoco ou no Barra Sul? Sábado treino no Pitoco e... Novo Lebron. Novo Lebron, meu mestre Rabicó. Pô, lá tu não vai arrumar merda não, né, cara? Não vai arrumar merda não, porra, meu mestre Rabicó, porra, uma lenda no juízo. Mas isso tá bom... Fala aí. Fala pra ele contar aí, vamos... Ele já falou que... Eu falei que foi expulso de 20 academias, mas ele falou que foi de duas. Conta aí, tu foi expulso de duas academias? Mas qual foi o motivo dessa, da primeira que foi expulso? Cara, a primeira... Olha só, imagina que você tá na frente do juiz. Imagina que você tá na frente do juiz. Esse aqui é o promotor, tu viu que ele já tá te acusando. É o promotor de justiça. O Kleber fica quietinho, o Kleber é teu advogado de defesa. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, que eu vou falar agora, fala. O que que tu arrumou na primeira academia? Cara, na primeira academia, o dono da academia, a gente misturou muito as coisas. Era meu professor, era meu chefe, porque trabalhava na academia. E eu considerava... Ele me considerava amigo, a gente era muito amigo. Muito amigo. A gente tem, cara, passou muitas coisas juntos, ele me ajudou muito. Só que, cara, uma hora, a convivência, quando tu tá quase 24 horas com a mesma pessoa, chega a brigar. Ah, lógico. Foi isso que aconteceu. Mas aí que tá, aí que tá, amigo de verdade, que briga. Amigo de verdade, brigou, voltou, irmão. Infelizmente, não teve isso. Então, você não tinha uma amizade muito forte, ou foi alguém que vacilou muito feio? Nada acontece à toa, vamos ser sincero, irmão. Cara, eu acho que eu tive umas vacilações, mas tava pra perdoar. Se a outra pessoa não quer perdoar, tu não vai obrigar a outra pessoa a perdoar. Com certeza, com certeza. Beleza, ficou uma mágoa, talvez. Do meu lado, não. Mas aí saí, fui na outra academia, fui pra GB Praia. Ali que comecei a conhecer a galera toda, já. Isso, isso, isso. Porque na antiga academia, o nego me cuidava, ou me escondia, não. Vamos esconder o peru. Quase foi expulso na primeira semana, chegou lá, roubou meus chinelos. É. Queria expulsa ele. O Murilinho, que é bonzinho, que fala assim, não, cara, coitado do cara. O cara acabou de ser expulso do Tutu. Aí já tá falando o nome, eu não gosto de falar o nome, cara. Aí eu fui lá e peguei o chinelo do Jerry, cara. O nego pegou meu chinelo e falei, porra, não vou voltar esses calços pra cá, tá maluco, cara? Tem um chinelo aqui. Aí eu peguei e fui embora. Aí Jerry manda no grupo, alguém viu meu chinelo azul novo? Eu falei, cara, o nego pegou meu chinelo, eu peguei outro ali que tava ali largado. Eu falei, ô, peruano, ô, peruano. Vou ter que falar aqui, ó. Não, peruano, peruano. Jerry, Jerry, calma aí. Não, peruano. Jerry, Jerry. Eu cheguei lá e eu tinha feito a marca no meu chinelo. Quando eu fui lá, eu fui olhando os chinelos azuis. Aí eu falei assim, de que é esse chinelo aqui? Aí você falou, é meu. Aí eu falei, é teu caralho, mentiroso. É meu, tu roubou meu chinelo. É, chinelo azul havaiana. Tava com o Jota, entendeu? Pô, gente, o povo... É, tava com o Jota, pô. Tá, tá bom, aí beleza. Aí vamos lá, beleza. O teu pé, tu calça 36, eu calço 43. Eu calço 42. Não tem como. Aí tá bom, aí vamos lá agora. Não tem como. Caralho, mas tu sabe, irmão, existe... Tu tá no Jiu-Jitsu, irmão. Tu tá ali pra seguir o código do Samurai, irmão. Tem código de conduta que você não segue. Jiu-Jitsu pra Samurai. Só que eu sou o Ronin no Jiu-Jitsu. Ronin? Tu é o filha da puta, pô. Tu tá fazendo merda. Ronin é o Samurai Rebelde. Ah, tem outro jeito. Eu sou o Rebelde, cara. Tu é Rebelde? Ah, filha da puta. Chega o... Mas e agora aqui no Rio de Janeiro, tu tá morando aonde? Eu te vejo sempre lá na praia, de rolher. Onde vida, tu não tá. Tá sempre lá na praia? Moro no Recreio. Oi? Moro no Recreio. Eu também moro no Recreio, só que eu moro na favela. Deu no terreirão. Passa até jacaré na minha rua, não bebo. Mas isso vai mudar, hein? Eu também, cara. Mulherada, mulherada. Não me julgue por isso, hein, mulherada. Daqui servida eu vou estar de lancha. Quem pisou em mim vai andar na... Mas tu já andou de lancha várias vezes, cara. Quem? Tu? Como? Ué, em Abu Dhabi tu andou de lancha ali... Dubai, Dubai. Dubai, Dubai. Até melhorar. Vou até, calma aí. Vou até me ajeitar aqui na carteira. O homem que já tem vindo do bairro... Porra, Dona. Tu não tem que falar que tu é da favela, não. Tu do Recreio, eu sou. Não, moro na favela. Não, irmão. É que tá, não. Eu tenho que falar que sou da favela, sim, tá ligado? Pra ninguém me ver aqui sentado aqui. Favela venceu? Pra quem tá chegando... Não, favela ainda não venceu, não. Favela tá lutando. Pra mulherada nova, o Faixa Branca, que entrou agora, o moleque que já foi moleque de rua igual o Buiu... Mas que é seu problema? Pera aí, pera aí, pera aí. Agora não vai me cortar, não. Vai se foder. Ó, o moleque que tá começando agora no Jiu-Jitsu ganhou bolsa. O moleque que foi moleque de rua igual o Buiu... Tem que me ver aqui, irmão. Mas vocês são exemplos que a nova geração não segue. Então, tá justo. Mas aqui, por isso que eu tô aqui falando, irmão. Pra ninguém acordar, pra ninguém estar aqui. Não, não adianta falar, não vão seguir, não. Não, é pra uma deles. Vão continuar a ser ofendidos. Não, mas, irmão... São ofendidos. Então, mas aí são os peludos, são os... Eu quero que eles se foda. Mas, meu irmão, se de três em dez escutar o que a gente tá falando aqui... Adiantou. 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 Se eu salvar um, se eu salvar um, já tá bom. Na academia, que eu treinava, Vasco Bento, tinha três horários lotados. Eu era o... Tirado pra nada, assim. Nada não, porque eu lutava os campeonatos, eu ganhava. Mas, de todo mundo, olha onde eu tô. Lá tinha cara brabo, bom pra caramba, campeão, tudo. Olha onde é que eu tô. E eu tô começando o trabalho, graças à minha equipe. Agradeço todo mundo que tá aqui. Não só eu. Ninguém faz nada sozinho. Tá ligado? Ninguém faz nada sozinho. No Jiu-Jitsu, tu treina com uma galera. Tu tem que ter gratidão com a tua equipe. Mas, justamente, tem que ser companheiro. Não adianta ser rebelde, tem que ser... Seja rebelde na rua. Pode falar... Não, seja rebelde na rua. Tatame é lugar de respeito, ali, hierarquia. Se você não sei o quê, tu vai ser expulso de 50 academia. Pode falar que... Eu tinha te dado uma posse. Eu fui expulso da Gracie Barra, mas, cara, eu não expulso a Gracie Barra de mim. Isso. Tenho aqui a minha mensagem com o Jerry. Lógico, lógico, é evidente. Ah, porra. O Buiú. Amigo. Não, mas aí, cara. Então, justamente, quem ficou. Isso tem que valorizar e como... Eu valorizo. É a gerarquia. Essa gerarquia que eu respeito. E a gente também te valoriza, tá ligado? Tanto que você tá aqui. Só que... E agora? Tu tá morando no recreio? O rumo de vida tu não tá, não. Olha aqui. Olha a chave do carro dele. Eu perguntei... Ele, quem que era isso aqui, ó. Eu perguntei quem que era isso. Ele falou que é a chave do carro dele. E ele tá falando que eu tô bem de vida, que eu fui em Dubai. Olha a chave do meu carro. É parecida, cara. Não. É canivete? Mas meu carro é uma 1,96. O cara fez uma troca lá. Que ódio. 1,96 a chave é normal. Se essa porra quebrar aqui é um desconto. Vai me procertar que ódio. Que a chavezinha é normal. Agora a chave do carro dele. O homem desse tá duro? Não tá duro, irmão. Não tá duro. O que você tá fazendo? O rapaz... Dá um jeito, cara. Dá um jeito. Que jeito? O rapaz... Tem que dar um jeito, cara. Ou no judício. Tem que dar um jeito. O cara... O cara é um peruano que veio da Bolívia. É. Entenda o que quiser. Falava tu, você não vale nada, irmão. Deixa quieto. Deixa quieto. Você não vale nada. Mas e aí, cara? E hoje em dia, tu não tá mais em MMA? Agora tá bem... Agora eu tô tentando sobreviver com o jiu-jitsu. Só que tu já me explanou. Falou que andou de carro, mas quero viver do jiu-jitsu. Jerry, vai me levar pra dar aula com ele. Vai. Mas tu já tá dando aula em alguma academia? Ainda não. Mas pretende. Pretendo. Quero viver do jiu-jitsu. Tem um exemplo do Buyu, Jerry. O jiu-jitsu, cara, vai além de ser um estilo evida. Justamente. Justamente. Vai além. Não, vai além e também... E ele vai além de... Que tu não tem que ver o jiu-jitsu só como uma luta. Como uma arte marcial. Jiu-jitsu é vida, irmão. Jiu-jitsu ultracente. Jiu-jitsu é vida. Jiu-jitsu muda a vida. Tu vê? Tu vai lá no Peru, lá. Você tá aqui. Só que, irmão. Você e qualquer um, meu irmão. Segue o código. E botou o pé naquele tatame ali, irmão? Esquece lá fora. Não é uma coisa. Lá fora é outra coisa. O tatame sempre tem que ter respeito, hierarquia. E não pode levar o problema da rua pro tatame, nem o do tatame pra rua, irmão. Tem gente que leva, cara, e cura o problema da rua no tatame. Não, aí também não. Resolve na rua, irmão. Nem o que chega a estressá-lo pra treinar, pra liberar as estressas. Não, não. Mas aí beleza. Aí, porra, é válido. Tu vai pro tatame pra desestressar. Aí é válido. Agora não levar um problema pessoal que eu tenho contigo ou vou resolver no tatame? Ah, não. Mas antigamente tinha. Agora não. Agora o jiu-jitsu mudou por causa disso. Não. Não resolve mais o problema no tatame. Sai da porrada. Sai da porrada. Sai da porrada. Mas aí, e no Peru? Você tem ido lá ver tua família? Tua família tá lá? Minha filha tá aqui agora. Morando contigo? Não, veio visitar. Minha filha tem nisso de nove anos. Ontem recebi uma mensagem. A pessoa falou, pô, bonita, tua namorada. Falei, minha namorada não, minha filha, pô. Jiu-jitsu te fez bem, né? Me fez bem pra cara. Você tem quase anos, dezenove ou vinte e nove? Dezenove, dezenove. Eu vou fazer vinte. Dezenove, entendi. Dezenove, eu falei, como assim, cara? Não, meu sotaque. O sotaque não vai embora. Eu posso morar quince, vinte anos aqui no Brasil. Não vou largar meu sotaque peruano. Mas muita gente te sacaneia com isso daí. Usando tua voz pra fazer... Exatamente. Inclusive teve um problema com essa porra contigo. Teve um problema. Te copiaram, né? Copiaram, imitaram. Te imita bem. Pode me imitar, mas não pode me copiar. Porque... Fala. Tem uma história aí que te expulsou da segunda academia. Conta logo aí. Não, mas aí a gente quer saber, bicho. Eu, a princípio, estava achando que você era inocente. Dá duas, uma. Ou você era inocente. Tu foi culpado inocente. Eu fui um bode respiratório. Na primeira parte, ele foi inocente. Mas depois... Ele foi burro, não. Teve a carapuça. A carapuça estava ali. Você foi, pegou e vestiu a carapuça. Foi. Você vestiu a carapuça. Tocou essa história aí. Pô, não. Meu irmão, olha só. O público, o público merece saber essa história. Cara, vou resumir essa história. Porque ele foi expulso da segunda academia, que foi a Grace Barra. Que ele treinava. Que é a Academia dos Renegados. Quando o Nego falou pra mim... Que é a GB Praia, a Academia dos Renegados? Que a gente falou isso. É, a Academia dos Renegados. Chega assim... Conta, Jerry. É, a Academia dos Renegados porque... Teve uma época que a matriz fechou. E aí todo mundo foi pra... Todo mundo foi pra GB Praia, né? E aí... E aí teve uma... Teve uma rixa aí, porque falaram que foi pra GB Praia. Isso aqui teve uma confusãozinha. E aí... Mas não, não, não... Tem... Todo mundo treina lá. É Renegado. Mas você não facia parte dessa confusão. Ah, fala. Agora conta a história. Quer saber a história? Eu vou contar a história. Só que eu, com o sotaque, né? Começou a usar minha voz. Porque por causa... A voz não te copiar. É. Usar meu sotaque. Aham. Pra, tipo, ficar no picuinho com esses caras. Que teve essa pilha. Não, é igual aquele negócio de fazer figurinha. Usava o teu áudio pra sacanear os outros. É, eu usava meu sotaque. Imitava a minha voz pra sacanear os outros. Ah, imitava a sua voz. Pra botar pilha. Sim, beleza. Botava pilha, que fulano e tal. Aham. Beleza. Ah, tudo bem. Aí tinha uns áudios que falavam assim... Porra, do fulano... Não sei se falar o nome, porque eu... Não, não precisa falar o nome não. Só conta a história. Não, pode falar o apelido. Não, pode falar o nome. Vai, conta. Não, pode falar o apelido. Nego fala... Fala o áudio. Fala o áudio. Fala o áudio. E esse amigo controlava as redes sociais do Renzo. E postaram ali. Quando postaram isso, eu tava com a camisa do foda-se. E na época tinha rolado uma confusão brava com o Ralph e com uma pessoa da Grace Barras. Aham. Aqui no alto, né? E eu tava com a camisa do foda-se e falhando besteira. Cara, ligaram pra mim. Peruan, tu sabe por que eu tô te ligando, né? Meu professor da de virtual. Todo mundo já sabe. Já sabe por que eu tô te ligando. Eu fingindo, maluco. Não. Fala aí o que que houve. Caralho. Pô, tu não sabe a merda que tu fez. Não, mas vem cá, vem cá. Tô sabendo não, velho. Vem cá, vem cá. Agora quem é esse teu professor? O Ximu? O Ximu já era a ti que dava lá. O Ximu sempre falou que ele não era o professor, só puxar, mas eu treino. Ximu sempre tira o cu da reta. Mas tu deu uma sorte que foi pra lá. Era o Renatinho. Fala. Falou assim, o Renatinho falou assim, o Renatinho aturou várias minhas, cara. Mas ele me ama até agora, cara. Aí o Renatinho falou, pô, Peruan, tu não sabe por que eu tô te ligando? Então, é o seguinte, cara. Tu fez uma merda ali, merda federal, e agora eu não quero que tu treine mais na Grace Barras. Tu tá suspenso indeterminadamente, assim, sem tempo. Ninguém sabe quando tu vai voltar. Falei, caraca, hein, mesmo. Porra. Então fodeu, fodeu. Beleza. Aí, porra, me desliguei. Segura a onda pra não falar mais merda e falar outra coisa agora. Aconteceu isso. Aí, beleza. Me expulsaram. Dispulsaram da academia. Dispulsaram da academia. Aí, agora... Aí, fui falar com o Jerry. Aí, liguei pro Renatinho. Falei, pô, Renatinho. Olha a merda que deu. Caralho, peruano. O Tech Party, ô bicho. Conhece Pitoco? Conheço. Quer treinar no Gordon? Quer? Então, vai lá. Vai treinar lá. Aí, fui. Mas a barra ficava um pouquinho longe lá. E até o legado, fui perturbar o Rabicó. E o Rabicó aceita muita gente, cara. Rabicó me aceitou. Por enquanto, né? Não, vou ficar falando do meu mestre. O meu mestre que me deu a faixa preta. Eu amo o meu mestre, cara. É o único cara que considera um mestre. Por quê? Porque os caras que já deram aula pra mim, faixa preta, que se arrespeita, como eu te falei, tem uma hierarquia do tatame. Mas se eu, peruano, maluco ou rebelde, considerava os caras mais novos que eu. Eu tenho 39. Os caras têm um... Renatinho mais novo que eu. Eu tava como se fosse um moleque da minha idade. O cara que era da outra academia também considerava um cara da minha idade. Então, não tinha um espelho pra mim. Ah, eu não sei seguir. Isso, por alguém mais novo. Por alguém que eu tá dizendo. Isso que eu achei... Por um professor de ser mais novo que você. Isso que eu achei no... Não encaixou na sua cabeça. Entendeu? Pois é, exatamente. Com o Rabicó veio um espelho. Veio um mestre. É, o cara mais velho. Isso é mais experiente. Acho que ele tem... Ó, sem sacanagem. Entre o ano passado, 2022 e 2021, acho que ele deu umas 80 faixas pretas. Ele tem muito faixa preta que, cara, respeita muito. Eu entendi o que ele quis dizer. E o Rabicó, ele tá falando aí que ele deu umas 80 faixas pretas. E o Rabicó não é aquele cara que distribui faixas, não. É, isso que eu ia falar. O cara que pega faixa lá com o Rabicó é porque... Tem que ralar pra caralho. Tem que ralar muito. Mas aí, são raiz, tá ligado? São esses caras que, meu irmão, que tem valor, meu irmão. São esses caras que vão sentar aqui nessas cadeiras. Que são exemplos pros outros, tá ligado? Eu te entendi. Por você ser mais velho, fica mais difícil. Eu fico, cara, carrego a faixa preta dele. Eu sou faixa preta do Rabicó com muito orgulho. Porque é um cara, assim, muito respeitado aqui no Rio de Janeiro. A academia Rabicó Escuro, a academia do Gordo, 430, é uma das academias mais duras junto com a G20 e meia. Lá tem um moleque, aquele moleque lá, eu acho que chamava ele até na época de... Era, chamava ele de faixa roxa do Capita, aquele rock. Rock, é uma faixa preta, cara. Então, agora tá preta. Foi campeão mundial na Marrom. Meu irmão, Deus me livre. Buiu, tá ligado esse moleque? Interceito no absoluto. Ele anda muito, ele anda muito... Ele andava muito com meu primo, com o Renan, filho do Pé de Pano. Ele andava muito com ele. Ah, então, a idade ali do Rabicó. Era ele, então. Eu lembro que era eles, mano, eles três. O Renan, meu primo, esse rock e o Rabicó. Meu irmão, os três, esses moleque aí, Deus me livre, irmão. Eu não fui na academia em Campo Grande, mas não podia estar arrumar a parada. Mesmo se eu não tivesse ativo. Pô, me fez de pão de chão. Ele até falou, não faz isso não, meu irmão. Eu vou na academia, não faz a gente passar essa vergonha, não. Não faz ser ninguém na academia. É, mas tem que ser uma nova geração. Tem que ver os caras que têm nossa idade. Fala aí. Fui treinar com o Ryan. Outro dia, não teve graça. Me senti... Me senti faixa branca, pô. É horrível, horrível. Quando ele era roxa, tu contou que dava umas quedas assim, tudo. Ficou treinando o MP, o moleque que dava umas 15 vezes. Ficava igual pato mesmo. Então, aí é o seguinte, meu irmão. Aí é o seguinte que eu vou te falar. O jiu-jitsu ensina. Agora, te falar uma parada séria agora, sério. O jiu-jitsu ensina. Tu tem esse jeito descontraído, igual a mim também. Eu tenho jeito descontraído no caralho, tu vê. Tem o jeito... Não, o jiu-jitsu tem que levar a sério. Não, só que uma coisa que você tem que se policiar... É quem é quem. As pessoas... Tem gente que aceita uma pilha, aceita uma brincadeira. Tu pode ser mais tranquilo. Tem lugar que tem que ser mais sério. Não, tem que saber se policiar. Eu concordo, mas eu trato todo mundo por igual. Eu sei, mas tem que ser... Tem que ter esse controle. Como tu falou, se o moleque mais novo tá dando aula, tipo o Renatinho, é porque ele tem competência pra aquilo ali e ele sabe andar na linha, a linha tá aqui. Sim. A linha tá escuta, aqui a linha... Eu vou te falar, o Renatinho, cara, o Renatinho sabe muito o jiu-jitsu. É um professor pico. Eu chamo ele de ciclopédia, sabe muito. Mas tu se incomodou do cara ser mais novo que você. Não, não me incomodei. Tu me entendeu errado, mas eu via ele como um cara novo. Aí eu confundi o respeito com a mensagem. Ele queria um pai e um mestre. Sei lá, tu tá carente, tá carente. É, é original, cara. Para aí, para, para, porra. Fiquei perto. Fiquei perto, caralho. Vem cá. Pera da porra. Pronto, caralho. Tá carente, você tava precisando de um abraço, porra. É, na verdade, então ele tava se sentindo órfão. Pessoal, pessoal, olha só. Vou falar pra vocês aqui, o peruano tá aqui. Maluco bom de coração. Quem nunca fez merda? Tá certo que ele fez um pouco mais. Olha aí, o cara coração bom pra casa. Aí, a cota já... Coração bom, é. Já passou a cota. Galera, galera, vamos dar uma... Ele vai dar uma segurada na onda. Vamos dar uma aliviada pro cara também, irmão. Vocês tá vendo? A rapaziada também. Já fizeram isso comigo? É porque eu sou mais desenrolado que você, tá ligado? Mas... Os caras assim que nem a gente se dá bem na vida, cara. Deus te ouça. A gente tá nesse caminho, irmão. A gente tá nesse caminho. Cheguei aqui no Rio e me falaram assim, tem que ser malado pra se dar bem. Mas é que tá, preste atenção. Mas ser malado do bem. Isso, aí que eu vou te explicar agora. Vou te explicar agora a coisa. Vou te explicar agora. Nunca passa a perna um solto. Escuta aqui. Nunca pissa a cabeça do outro pra querer se dar bem. Olha só, existe o malandro. O malandro no jeito de ser. Sou eu aqui, somos nós. Sabe viver. E existe o vagabundo. O vagabundo é o safado. O pilantra. Entendeu? Malandro é malandro. Vagabundo é vagabundo. Correto. Escolhe o teu lado. Ah, você é malandro é uma coisa. Nunca é vagabundo. Tu é vagabundo, então. Tu é malandro é vagabundo. Nunca é vagabundo, cara. Porque nunca vou passar a perna nos amigos. Justamente. Nunca vou, cara... Nunca vou pisar na cabeça de alguém pra ele querer sobressair. Justamente. Justamente. Mas aí tem que ter esse controle. Até a boa. Aí, vou falar pra vocês. Tá vendo como é que malvadão é a cultura? Paguei até de psicólogo agora. Pode ser polêmico. Malvadão é filósofo agora. Ah, filósofo? Aí, rapaziada. Fala uma coisa pra vocês aqui. Calma aí. Então, a gente precisa ir pras considerações finais aqui. Peruano, tem mais alguma coisa que... Algum recado que quer passar pra gente aí? Cara, sempre vou ter um recado, mas por enquanto tá tudo bem. Falei o que tinha que falar já. Sabe? Aliviou o coração? Aliviou o coração. Tipo assim. Rapaziada, olha só. Brasileiro tem problema com o argentino. Aí, nego, alivia, trata bem só aquele... O argentino, gente boa. O que lutou no UFC. Concivínio. 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 Santiago Concivínio. Aqui. O peruano, gente boa. Qual é, rapaziada? Aliviou o peruano. Para de fazer merda. Para de fazer merda. Pô, mas tu já viu aqueles memes que, pô, tu trata bem o argentino. E a gente ia falar assim, pô, valeu, macaco. Ah. A gente ia me dar conta, cara. Para de fazer merda. Valeu? Valeu, rapaziada. Agradecendo aqui, ó. Peruano, a presença. Ao Jerry, ao Kleber. Meu irmão, mais um episódio aí, galera. Vocês não podem perder. E se preparem para o próximo. Isso aqui é o começo do trabalho. Eu peço até desculpa a vocês. Vai me acompanhar para o próximo? Não, aí você tem que fazer alguma merda para você voltar. Aí você tem que fazer alguma merda. Mas como eu não quero que você faça merda, vamos nos encontrar lá na praia. Valeu, rapaziada. Até o próximo episódio do Malvadão na Área. Tamo junto. Peludos. Alguém que tiver alguma coisa contra mim? Quem está gostando do trabalho? Vem cá, qual o problema que você tem com os peludos? Por que eles são igual a gente, irmão? Tá maluco? Peludos estão estragando o mundo. Os caras fazendo harmonização oficial. Fumando pendrives de tutti-frutti na praia. Mas cara, tem que ter... Shortinha, percatinho. Mas eu acho que tem que ter um espaço para eles. Aonde? Numa ilha deserta. Pega uma corra e deixe lá. Pô, eu não tenho nada contra. Estão contaminando açaí. Bota na minha... O cara comendo jujuba com açaí. Olha só. Apólis, suco, bebê. Chegava açaí na tia. O açaí chegava sem preto. Conheço agora. Tá ligado? Hoje em dia, tu vai no lugar de uma açaí. Eu pergunto se tu quer calda. Quer calda de quê? Calda de quê, cara? Tá maluco. Quer chantilly? Então, porra. Deixa eu ver. Eu aguento com isso. Eu sou obrigado. Quando eu chegar no lugar... Eu quase fui pregar pro grande. Quando eu vi a merda. Cheguei lá com kimono embaixo do braço, irmão. Pô, a mulher não respeitou nem minha açaí. Você quer calda de quê? Açaí não leva nem granola. Calda de quê? Açaí puro. Não, eu não sou índio, irmão. Aí não. Você é pra índio. A gente come assim. Eu como açaí puro. Oi? Eu vou no restaurante e penso açaí puro. Aí nego trai e falo assim. Esse foi um dos problemas que eu tive aqui. Mas tá doce. Mas é açaí puro. Não, eu quero açaí puro. De índio mesmo. Sem xarope, sem nada. Aí, tu tem tudo pra dar certo. Basta parar de ser errado. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo episódio de Malvadão na Área. Uss! Uss! Uss!